Marinho 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 Toma cuidado com o mar A vida é tão boa Viaja na proa Não faz marola Pra canoa não virar Ei, ei Não faz marola Pra canoa não virar Ei, ei Ei, ei Não faz marola Pra canoa não virar Ei, ei Ei, ei Não faz marola Pra canoa não virar Ei, ei Ei, ei Não faz marola Pra canoa não virar